Outro dia nós contamos aqui a história de youtubers, nós até divulgamos que dava um combustível de graça para o pessoal de motos aí, né? Motoboys. No entanto, a informação que se tem é que esse pessoal parece pode não ter a ficha limpa. Vou conversar com o Leonardo Gomes que está acompanhando este caso. Ô Léo, que mais notícia nós temos? Boa noite. Boa noite para você, Paulo. Boa noite a todos. É mais um passo nessa investigação após a prisão dos influenciadores. Três dos quatro investigados foram ouvidos pelo delegado Tiago Dantas, responsável pela investigação, lá na delegacia de estelionato. Ele ouviu eles mais cedo e eles disseram, na verdade, reforçaram aquilo que o advogado deles já tinha dito ainda no final de semana, de que eles são inocentes, que não sabiam que estavam cometendo algum tipo de crime, algo realmente ilegal, ao compartilharem os links dessas plataformas, né? De, segundo a Polícia Civil, jogos de azar. Principalmente o jogo do Tigrinho, né? Que é muito conhecido e fico alerta. E outros influenciadores também compartilham deliberadamente aí essa plataforma e muita gente acaba entrando, jogando, perde dinheiro, porque funciona como um cassino mesmo. Se a pessoa não sabe o limite, né? Até onde parar, vai perdendo, vai perdendo dinheiro. E quem ganha realmente a grana, segundo a Polícia Civil, eram os influenciadores. Apenas um dos influenciadores, Paulo, chegou a faturar de 7 a 8 milhões de reais só com essa comissão, digamos assim, ao compartilhar esse link e as pessoas entravam lá. E, além disso, a gente mostrou reportagens aqui. Eles realmente falavam, ó, entra lá na plataforma, quer ganhar 3 mil reais agora, 2 mil reais agora? Agora, enfim, a investigação vai avançando e, como eu comentei, apenas 3 dos 4 falaram à polícia, porque um deles, o Ezequiel Soares, permanece foragido. Na verdade, ele começa a ser considerado foragido da justiça a partir de hoje. Na segunda-feira, a gente trouxe essa informação aqui de que ele ainda não tinha sido apresentado, não tinha sido localizado pela operação. A gente tem imagens da operação aí na tela do Cidade Alerta, que aconteceu no domingo, e aí a polícia conversou com ele e falou, olha, eu estou numa viagem com a família em Minas Gerais, mas logo, 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 aí no início da semana eu vou me apresentar. Isso não aconteceu até agora, né? A gente entrou em contato com a defesa dele, até agora a gente não recebeu uma resposta, se tem uma previsão para a gente se apresentar, mas segundo o delegado Tiago Dantas, ele é considerado foragido da justiça. Pois bem, 4 investigados, e tem mais um ponto nessa história, Paulo, que eles também tentaram esclarecer para a polícia, porque além da divulgação de jogos de azar, a polícia também investiga a realização de rifas, o que por si só já é ilegal. Fazer uma rifa sem prol solidário, podemos dizer assim, como por exemplo uma igreja vai fazer, ou realmente uma ação solidária, aí pode. Agora uma rifa para poder faturar, isso não pode. E é o que a polícia diz que aconteceu. Um dos carros, e a gente vê imagens agora, inclusive, de carros que foram apreendidos no último domingo, são carros de luxo, um deles foi rifado por 100 mil reais. E a polícia falou, ó, se esse carro foi rifado, o que ele está fazendo com vocês? Não devia estar com o vencedor? Eles disseram que o vencedor preferiu ficar com o prêmio em dinheiro, ou seja, 100 mil reais e não o veículo. Mas como eu disse, né, e o delegado reforçou, fazer rifa por si só, com esse intuito, com esse objetivo, já é um crime. Investigação segue, e claro, a gente continua acompanhando o caso, uma vez que as prisões são temporárias, eles podem sim sair da cadeia logo, logo, e a gente traz essas atualizações.